Novinho, essa foda vai ser longa Cê é louco hein DJ Sammy? Taca pica mais afiado do que a espada do São Jorge? Não tô te entendendo Prepara o peru, que eu vou te deixar na onda Vou deslizar por cima desse menino Não fica acanhado, vem me volta que eu tô ninho Novinho, essa foda vai ser longa Prepara o peru, que eu vou te deixar na onda Vou deslizar por cima desse menino Não fica acanhado, vem me volta que eu tô rindo Eu vou, eu vou sentar em cima do seu pau Vou rebolar, vou te deixar no grau Não sou profissional, mas eu sento no talento Tenho capacidade de deixar teu pau ardendo Eu vou rebolar, novinho vem me chupar Depois eu vou sentar, me chupa até me excitar Não fica acanhado se a sentada for fatal Não quero brincadeira, quero sexo animal É um peso em criatividade É isso mesmo em DJ Samy Novinho, essa foda vai ser longa Prepara o peru, que eu vou te deixar na onda Vou deslizar por cima desse menino Não fica acanhado, vem me volta que eu tô rindo Eu vou, eu vou sentar em cima do seu pau Vou rebolar, vou te deixar no grau Não sou profissional, mas eu sento no talento Tenho capacidade de deixar teu pau ardendo Eu vou rebolar, novinho vem me chupar Depois eu vou sentar, me chupa até me excitar Não fica acanhado se a sentada for fatal Não quero brincadeira, quero sexo animal É um peso em criatividade É isso mesmo em DJ Samy Não, não recupirei bandido Vou colder Não, 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 não Não, não Pra Vê